Uma nuvem se vai E me deixa sem A espera de chuva A espera de chuva Os olhos faminto chegar E trazem contendas ao mar Pois são restos Visserás Não dominam Mais seus segredos Pois sentirá Aquele teto Um traço de emoção Pois sentirá A tua fala Te porá em risco Pois sentirá Que não haverás Por onde escorrer E sentirá Que tudo é vindo De um destino maior Eis Os tempos de nuances Dos anjos Em cada cinto Um segredo atemporal Toque no altar Toque no altar Na regra do altíssimo Vou lhe dir a todas Cenas de espetáculo Mas é preciso Mas é preciso Antes de tudo Aprender a gramática dos símbolos E a chave como sempre Para o mistério Não conheço Não conheço Um instrumento moderno Que supere a audição Do toque e a elevação Pensando em ouvir o segredo A conversa dos anjos Inclusive nesses infertes tempos Onde o movimento Já demonstra O altíssimo nível do mundo O artístico E todas as situações Salvas na indicações Ao contrário Para quem deseja entender os segredos De um ofício De sair uma vez Cada vez mais raro Eis Tempo genóstico dos anjos Em cada cinto Um segredo atemporal Tempo